Nosso desenvolvimento causa inveja de muita gente Conquistamos nosso espaço com um crime consciente Como a gente mesmo fala, todo certo prevalece Por isso que a pacatuba tá na mão de quem merece E a nossa fortaleza cada dia vai crescendo O Coroa e TD tão sempre fortalecendo O segredo da vitória é a nossa união Buscando fortalecer a nossa organização Caminhando sempre certo, cada um fazendo o seu Os passos do nosso bonde é iluminado por Deus Na medida do possível, tamo aí pra ajudar Dom Miguel estende a mão pro irmão que precisar Mas não pode confundir a forma de tratamento Apertou a mão do mano, não mude o comportamento Dois aqui um pelo outro, irmão defendendo irmão Na aldeia o Cauã, tô maluco e guardião Por destino o Lacoste, Babilone rola e ponte O Zezinho tá pesadão, na cobertura do homem E lá no rabo da gata, Megatron MTS Defendendo o São Gregório, portando o fuzil AR Tem o trauma IGM, MR e Dodô O menor é tiroteio Descarrega o tambor, na mão do Bimão Saimão O doutor e o C3, Megatron especialista Aplica de 3 em 3, no açude e o CG Cali coração blindado, no VN das 40 Só dá tiro concentrado, de patinhas e maguinho O pequeno e patatá, Coringa fecha no bonde Do lado do Escobar, São Luís o LK Puta Aurora e PK Um abraço pra Manaus, pro nosso irmão Paquetá Os irmão do sofrimento, liberdade chega em breve Abra as grade pro fiel e pro menino do set Jogador e tom de Deus, LK é nosso irmão Liberdade pro prefeito, pro menor e pro barão Quando tamo lá em cima, até trangó da amizade Aparece muita gente, dizendo tô com saudade Mas aí o tempo muda, vira amigo só de longe E o primo que apareceu, nem atende o telefone Paquetub é a gente, paquetub é a gente O TD e Dom Miguel, quebra quem bater de frente Paquetub é a gente, paquetub é a gente Dom Miguel e o Coroa, quebra quem bater de frente Só tranquilidade